O que acontece é que as faculdades de medicina não ensinam para nós médicos nutrição. Essa é a grande verdade. Nós médicos aprendemos muito pouco sobre nutrição na faculdade de medicina. Tanto é que eu fui ser, depois de cardiologista, eu fui ser nutrólogo. Eu sou também nutrólogo, tenho o título, tudo certinho. O que é ser nutrólogo depois de médico? É fazer uma especialização. Tem 1.041 nutrólogos no Brasil hoje. Depois que você é médico, você faz um curso de especialização de 1 ano, presta uma prova, que não é fácil. Na minha época tinha 286 médicos fazendo a prova, passaram 38. Então é uma coisa bem exigente. E você recebe um título de ser nutrólogo, igual você recebe um título de ser cardiologista. Então hoje a senhora é cardiologista e nutrólogo. E esse novo ainda a senhora percebe na plateia uma certa surpresa? Hoje os leigos estão entendendo de nutrição mais do que os próprios médicos. Porque hoje existe uma democratização da informação. Quer dizer, qualquer pessoa inteligente, se entra na fronte do computador, entra na internet e estuda. Não precisa ninguém pegá-lo pela mão. Isso hoje acontece mais do que nunca. Antigamente não era assim. Antigamente a pessoa falava para o médico, o que eu posso fazer, doutor? Hoje muitos pacientes chegam ao consultório sabendo das doenças deles mais do que o próprio médico. Graças à web. É, graças à web. Então eles estudam e estão fazendo isso com a nutrição. O problema da nutrição é que a nutrição não dá tanto dinheiro quanto os remédios. A máfia da indústria farmacêutica. Porque isso é quase que uma máfia, entendeu? Porque é muito pesado. Eles gastam muito, investem muito para fazer a pesquisa. Isso você tem que dar o mérito a eles. Mas também eles têm que tirar essa diferença. Então tem muito dinheiro envolvido nessa história. E você falar para o sujeito que se ele comer curcumina, por exemplo, que é o açafrão da terra, que é também conhecido como falso açafrão, que é o açafrão da Índia, também chamado, que você usa quando você come uma comida indiana. Você come o curry, que é aquele condimento amarelo que você compra no supermercado. A Índia é o país do mundo que tem menos incidência de Alzheimer e Parkinson per capita no mundo. E atribui-se ao uso da curcumina, da cúrcuma, desse açafrão da terra. O açafrão da terra ninguém está interessado em fazer propaganda dele, porque você chega ali no supermercado e compra, é uma coisa barata. Não tem nenhuma tecnologia para colocar aquilo em cima da comida. Mas aquilo ali é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então a pessoa, com aquilo que beneficia, qualquer pessoa, qualquer pessoa começar a colocar o açafrão da terra na comida, essa pessoa vai melhorar o intestino, vai melhorar o pulmão, vai melhorar o coração, vai diminuir a chance de doença, porque é um potente anti-inflamatório. Hoje, todas as doenças crônicas degenerativas, quase um pleonasmo, são doenças relacionadas com o processo inflamatório. Então existe uma inflamação subclínica, que a gente chama. Você fala, mas eu não tenho nada inflamado. Não, não precisa ficar vermelho, não precisa doer. São pequenas inflamações que ocorrem no corpo da pessoa, que aumentam uma substância chamada citocinas, e essas citocinas perturbam o metabolismo do corpo a ponto de predispor esse corpo a doenças. Então, por trás do Alzheimer tem inflamação, por trás do Parkinson tem inflamação, por trás do câncer tem inflamação. Quando você pega um produto que tem um processo anti-inflamatório natural, como é o açafrão da terra, como é a curcumina, que é extraída do açafrão da terra, você melhora muita coisa, entendeu? Então, ao invés de tomar o remédio tradicional que se compra na farmácia, é óbvio por uma alimentação. Pois é, quando você compra o anti-inflamatório na farmácia, você vai pagar um preço, porque quando ele cai no seu estômago, ele perturba o metabolismo do estômago. Quando ele cai no extinder, faz buracos na membrana. Aí a pessoa desenvolve o que se chama hiperpermeabilidade intestinal. Começa a vazar do intestino para o sangue coisas que não deveriam. Por exemplo, uma proteína não digerida, que ia sair nas fezes, agora como o anti-inflamatório frequente lesou, aí passa, entendeu? E isso, logicamente, tem estudos científicos para aquela pessoa. Como tem? Você vê, pessoas que têm esse costume de ingerir analgésicos. A principal causa de transplante renal nos Estados Unidos, que é onde tem estatística, é o uso abusivo de analgésicos. A pessoa toma um analgésico achando que não é nada. Amanhã eu vou tomar de novo, qualquer dor de cabeça, eu tomo analgésico. E aí, ele lhe azurrinho, depois aparece lá, tem que fazer hemodiálise, sabe por quê? Mas por que eu tenho que fazer hemodiálise? Porque você tomou analgésico a vida inteira. É uma coisa simples. Aí se encaixa, então, aquela frase do Hipócrates. A qual delas? A fazer do seu alimento. É, o Hipócrates é o pai da medicina moderna. Apesar de ter vivido 400 anos antes de Cristo, todo médico, quando se forma, no dia da formatura, faz-se o juramento de Hipócrates. E Hipócrates dizia que o seu alimento seja o seu remédio, e que o seu remédio seja o seu alimento. Isso 400 anos antes de Cristo. Isso hoje, é como se essa frase tivesse sido dita ontem. Por quê? Porque até 2003, todo mundo pensava que quem controlava a biologia era a genética, era o DNA. E a gente esperava que o ser humano teria, no mínimo, 120 mil genes. Mínimo. Se você conversasse com qualquer cientista renomado e perguntasse assim, qual a sua aposta de quantos genes o ser humano tem? E varia entre 120 mil e 150 mil, porque nós temos em torno de 120 mil proteínas diferentes do corpo. Aí, qual não foi a surpresa? Quando o Genoma Humano foi publicado em 2003, nós temos apenas 23 mil genes funcionais. Só para você ter uma ideia, o arroz que você vai comer no almoço hoje tem 35 mil genes. Nós temos 23 mil genes. O arroz tem mais que o ser humano. Bem mais, bem mais. Aí você fala assim, mas eu sou muito mais complexo do que um arroz. Justamente, aí vem a explicação, que não é a genética que domina a biologia. É a epigenética. Aí surgiu uma nova disciplina, que é a disciplina mais pesquisada de tudo que existe no mundo hoje. A palavra epigenética é a palavra mais pesquisada. E a maioria dos médicos nem sabe o que significa, porque a maioria formou antes de 2003. E mesmo aqueles que estão estudando agora, a maioria dos professores ainda não se atualizou sobre a epigenética. Então você encontra uma minoria, 0,001%, dos médicos que têm algum conhecimento epigenético. E quando você tem um conhecimento epigenético, então quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. E a epigenética é comandada pelo meio ambiente. Então o alimento que você ingere, o seu estilo de vida, se você fuma ou deixa de fumar. Então olha que interessante. A partir de agora, aquela frase de Hipócrates virou verdadeira. Porque agora para frente, os remédios serão os alimentos. Por isso que você tem que fazer variedade. Você não pode comer o mesmo alimento todos os dias. Você entendeu? Porque aí você supre aquela quantidade de nutrientes que aquele alimento tem, e outros nutrientes não são oferecidos para o seu organismo. Então por isso que você tem que variar a alimentação. Isso é muito importante. E outra coisa que eu tenho que enfatizar muito forte, é que isso é uma resistência muito grande na medicina, é o seguinte, você imagina, há 100 anos atrás, você poderia atravessar a Avenida Paulista aqui em São Paulo, sem olhar para os lados. Não tinha carro vindo. O Ford Bigode foi lançado nos Estados Unidos em 1912, e levou um certo tempo para chegar ao Brasil. Bom, hoje se você atravessar a Avenida Paulista sem olhar para os lados, você morre atropelado. Antigamente você comia um tomate, ele tinha selênio, ele tinha uma série de nutrientes, mas o plantador plantou o tomate no mesmo terreno, e hoje está provado. Se você plantar o mesmo produto, a mesma semente, no mesmo terreno, por 10 anos ou mais, aquele terreno agora não é apropriado para aquilo mais, porque aquilo foi tirado. Quando você coloca o fertilizante, ele vem com potássio, ele vem com nitrogênio, entendeu? Ele vem com fósforo. É o que vem no fertilizante. Ele não vem com selênio, por exemplo. Aí, mas o corpo precisa de selênio. Existem 400 reações químicas que dependem de selênio. Se você não ingere o selênio, o seu corpo não funciona, é otimizado. Então, hoje, a pessoa, para ter saúde, ela tem que fazer uma suplementação. E isso é o grande problema. As pessoas não entendem isso. Porque o médico mais antigo fala assim, ah, não, você toma vitamina, ele sai na urina. Por que ele faz isso? Porque ele não estudou. Na época, ele não tinha esse conhecimento. Então, o médico tem que estudar constantemente. Tem que estudar. Não só o médico, mas como todo profissional. Mas o médico, o problema, nós, o médico, é que a gente trabalha 14 horas por dia. Quer dizer, você imagina, o chefe trabalha 14 horas por dia, chega em casa cansado, mal, mal tem tempo de dar atenção para os filhos, para a família. Ainda tem que estudar, é um sacrifício muito grande. Então, como o conhecimento explode de uma coisa absurda, nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Eu estudo uma média hoje de 12 horas por dia. Me dou o luxo de fazer isso. Eu não tenho consultório, entendeu? Faz questão de não ter. E só trabalho pesquisando. Então, eu faço a pesquisa, coloco de uma forma didática e apresento para os médicos.